Olá, concurseiros, concurseiras, pessoal ligado aí no mapa dos concursos, na folha dirigida online. Vamos então ao resumo do que aconteceu de mais importante no mundo dos concursos. Vamos lá! Começando pela região sudeste, porque foram prorrogadas até o dia 10 as inscrições do concurso para 131 vagas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. A maior parte das oportunidades é destinada à área da saúde e o destaque é para os cargos de técnico de enfermagem com 20 vagas e ganhos de R$ 2.752,00, enfermeiro também com 20 vagas e R$ 4.325,00 mensais e médico com 23 chances e vencimentos de R$ 8.194,00. Há vagas também nesse concurso para os níveis fundamental e médio e os interessados devem se inscrever no site da PR4, que é a organizadora. Ainda no estado do Rio, a Guarda Municipal de Duque de Caxias anunciou que pretende realizar concurso com 300 vagas de agente de segurança. Esse cargo, que é o famoso Guarda Municipal, exige um nível médio e tem remuneração de R$ 2.326,00. Em entrevista exclusiva à folha dirigida, o secretário municipal de Defesa Civil e Políticas de Segurança da Cidade, o coronel Marcelo Silva da Costa, informou que a corporação já encaminhou ao Poder Executivo o pedido de autorização das vagas. A expectativa dele e da secretaria é de que o concurso possa ser aberto já no ano que vem. Do Rio, vamos para São Paulo, porque o metrô paulista está com inscrições abertas para 40 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva em todos os níveis de escolaridade. Os vencimentos chegam a R$ 7.000,00. São 7 vagas para o nível fundamental, 20 para o médio, 10 para o técnico e 3 para o superior. E além da escolaridade, alguns cargos exigem registro no conselho de classe, experiência anterior no cargo e carteira nacional de habilitação. O prazo de inscrições se estende até às 2 horas da tarde do dia 20 de outubro. Também em São Paulo, o Conselho Regional de Medicina do Estado divulgou o edital do seu novo concurso. A Autarquia Federal abriu 14 vagas imediatas, mais cadastro de reserva. Os cargos contemplam os níveis fundamental, médio e superior, e os interessados poderão se inscrever pela internet. As taxas variam de R$ 65,00 a R$ 115,00. De São Paulo, do Sudeste, vamos para o Nordeste, porque por lá foi publicada, no Diário Oficial de Pernambuco, a portaria que institui a comissão do concurso para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado. A seleção será para o curso de formação de praças, esse concurso que é muito aguardado lá no Nordeste. O documento prevê a seleção de 300 candidatos, e o projeto básico para escolha da organizadora ainda está sendo elaborado. De acordo com a gerência da Secretaria de Defesa Social, a intenção é que o concurso seja realizado ainda este ano, portanto está muito próximo de acontecer. O requisito será o ensino médio completo, e a seleção terá cinco etapas. No Maranhão, a Prefeitura de São Luís divulgou o edital de abertura para o provimento de 822 vagas, incluindo a formação de cadastro de reserva. A seleção é para a área de educação, com 250 vagas para o nível médio, 30 para técnico superior, e 587 para o magistério, nos cargos de cuidador escolar, monitor de transporte, nutricionista e professor em diversas disciplinas. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente no site do organizador do concurso, no período de 7 a 28 de outubro. Do Maranhão, vamos para Alagoas, porque está confirmado o concurso para o Ministério Público do Estado, e a comissão organizadora está realizando o levantamento das vagas. De acordo com a comissão, a expectativa é de que a organizadora seja contratada até o final deste ano. Ainda de acordo com a comissão, a oferta será de aproximadamente 30 vagas imediatas e mais cadastro para cargos que exigem os níveis médio e superior. Atenção, porque a maioria será para a função de técnico do Ministério Público, que exige apenas a formação de nível médio. Na região centro-oeste, está em pauta um novo concurso para a Polícia Militar do Distrito Federal. A seleção visará o preenchimento de 50 vagas de oficial e uma vaga de policial militar capelão. A tendência é que o organizador seja o Iades, já que a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, por meio de parecer a consulta feita pela própria PM, não apresentou nenhum impedimento judicial em relação à contratação da empresa por dispensa de licitação. Além das vagas imediatas, gente, o concurso oferecerá também 153 vagas para a formação de cadastro de reserva, uma boa oportunidade lá no Distrito Federal. Já em Goiás, foi divulgado no Diário Oficial o edital do concurso para o Corpo de Bombeiros. O objetivo é preencher 290 vagas, todas para candidatos com ensino superior completo. Desse total, 250 são para o cargo de soldado de terceira classe e 40 para cadete. As inscrições serão feitas no site da FUNRIO, que é a organizadora, no período de 3 de outubro a 7 de novembro. Das 250 vagas para soldados, 25 são para mulheres. Já para cadetes, 4 das 40 vagas são para o sexo feminino. Para a gente encerrar o mapa dos concursos, vamos para a região norte, porque o governo do estado do Pará já programa mais um grande concurso para a área de segurança. Trata-se da seleção para mais de 2 mil vagas no cargo de agente prisional da Superintendência do Sistema Prisional. O anúncio foi feito pela secretária de Estado da Administração, Alice Viana, que lembrou que será o primeiro concurso realizado pelo governo do estado para essa categoria, até então constituída por servidores temporários. Segundo Alice Viana, o edital da licitação para a escolha da organizadora já está em fase final de preparação. Esse concurso, então, lá no Pará já está muito próximo de acontecer. Com esse destaque, com essa notícia, eu encerro o mapa dos concursos de hoje te desejando bons estudos, boa preparação aí no seu fim de semana, que você consiga a sua sonhada vaga. Obrigado pela atenção. Até a próxima, gente! Obrigado. Obrigado.